Hoje aqui nós vamos fazer um exercício bem simples. A soma de cinco números consecutivos é igual a 250. Quais são esses números? Então vamos supor que um número, o primeiro número é dois. Se eles são consecutivos, o número seguinte é dois mais um. Então vai ser dois, três, quatro, cinco, seis. Então a gente vai descobrir qual que é esse número. Nós vamos chamar o menor deles de x. O outro é x mais um, x mais dois, x mais três e x mais quatro. Então a soma desses cinco números consecutivos está falando que é 250. Quais são esses números? Então eu vou somar x mais x mais x dá cinco x. Pois 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a 10. Isso dá 250. 250 menos 10 dá 240. 240 dividido por 5. Toda vez que você vai dividir por 5, é só você multiplicar por 2 e cortar um zero. O dobro de 24 é 48. Então x é igual a 48. 48, 49, 50, 51, 52. Como é que você some isso aqui? Você empresta um para cá, fica 50. Empresta um para cá, fica 50. Então 50 vezes 5, 250. A resposta é 48, 49, 50, 51, 52. Então você fez a somatória. Chamou primeiro de x, o segundo de x mais um, x mais dois, x mais três, x mais quatro é igual a 250. Então 5x mais 10, porque é 10. 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá 10, igual a 250. 250 menos 10 dá 240. 240 por 5 dá 48. Então 48, 49, 50, 51, 52. Aí o que nós tínhamos para o momento é bem simples. Obrigado a todos. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Os números comandam o mundo.